Hum, sou que nem criança Me sinto rei dessa cidade inteira No pior campo eu joguei sem chuteira No mesmo campo eu fiz subir poeira Na Panamera, na Panamera Tô me esforçando pra me adormecer Quem dorme menos ganha tempo Tô me esquivando dos olê clichê Aqui só lança lançamento Tudo é só fase, eu vivo suave Essa vida é pra quem quer viver No toque da nave, nos histórias um salve Nós brinca, mas põe pra fuder Bebendo água de festa eletrônica De vez em quando eu bebo gin com tonica Batizaram o copo da Mônica Botaram tudo, menos ou de par Não tenha sede em copo colorido Mesmo que seja o seu preferido Mesmo fazendo o corpo viajar Mesmo fazendo a alma flutuar Tô me esforçando pra me adormecer Quem dorme menos ganha tempo Tô me esquivando dos olê clichê Aqui só lança lançamento Tudo é só fase, eu vivo suave Essa vida é pra quem quer viver No toque da nave, nos histórias um salve Nós brinca, mas põe pra fuder Fecho meus olhos pra minha lombra não passar Acelerado com minha mente devagar Abaixa o som pra minha coroana acordar Tô no controle, mas eu nem sei controlar É que eu sou a fonte, desenho, horizonte Pra quem tá disposto a sorrir Nós tem mil os falantes Nós quebra as estantes Com grave desça para ti Não sou que nem criança Me sinto rei dessa cidade inteira No pior campo eu joguei sem chuteira No mesmo campo eu fiz subir poeira Na Panamera, na Panamera Tô me esforçando pra me adormecer Quem dorme menos ganha tempo Tô me esquivando dos olê clichê Aqui só lança lançamento Tudo é só fase, eu vivo suave Essa vida é pra quem quer viver No toque da nave, nos histórias um salve Nós brinca, mas põe pra fuder Tô me esforçando pra me adormecer